Curitiba celebra amanhã o dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da cidade. Em homenagem à santa, vai ter missa, terço e bênção. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Larissa Piauí. A cidade de Curitiba está em festa. Dia 8 de setembro é comemorado o dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E a Catedral da cidade tem uma programação especial para os fiéis. Converso agora com o padre Marcos. Padre, qual é a programação? No dia 8 de setembro, dia da padroeira, teremos três horários de missa na Igreja Catedral. Às primeiras oito horas da manhã, às dez horas a missa solene com a coração da imagem da padroeira. E às dezessete horas, transmitida pela TV Evangelizar, a missa com Dom Hamilton, bispo de Ocesano e de Guarapuava. Às quinze horas teremos o terço e a bênção com o Santíssimo Sacramento. E ao meio-dia o repicar de sinos na Igreja Catedral. Qual a importância desse dia para a cidade de Curitiba? Isso. No dia 8 de setembro, além de celebrarmos a padroeira da Igreja Catedral e também da Arquidiocese Curitiba, ela também é a padroeira da cidade de Curitiba. É um modelo, de maneira especial, na fé, de todo aquele que se põe no seguimento do Cristo. Por isso, este ano, queremos refletir, dentro das novenas preparatórias, o tema Mostra-nos Tua Luz, que possamos, a partir de Maria, chegar sempre ao Cristo, Ele que caminha a verdade e vida. Então, todos os fiéis estão convidados para participar da comemoração. Isso. A Catedral estará aberta desde as sete horas da manhã até as dezenove horas. Durante todo o dia, dentro das atividades ou, de maneira individual, as pessoas podem se aproximar da Igreja Catedral junto à imagem da padroeira. Muito obrigada, padre. Venha para o Centro Histórico de Curitiba e participe desse dia. De Curitiba, Larissa Piauí.